E aí, você ainda não se tornou membro do meu canal por quê? Ajuda aí. Tá esperando o quê? Custa um cafezinho por mês. Você não vai ficar mais pobre nem mais rico por causa de R$4,99 por mês. E você se tornando membro vai estar me ajudando com o canal e a continuar a trazer conteúdo pra vocês. Conto com a colaboração de vocês. Mas vamos lá pra promoção de hoje. Bora nessa? Seu bebê dorme melhor com Mami Poco. Compre e comprove o seu dinheiro de volta. Compre até um produto da linha Mami Poco Fralda Calça e guarde a nota fiscal. Experimente a fralda por pelo menos 7 dias. Se não gostar, entre em contato com o saque e peça o reembolso de até R$70. Preencha o formulário e envia a nota fiscal. Receba seu dinheiro de volta. Encontre Mami Poco na loja mais próxima. Você vai digitar aqui o teu CEP, o CEP da sua cidade. Aqui tem o regulamento da promoção. A campanha tá limitada a 3 mil reembolsos. O limite de reembolsos é de até R$70. Pode apenas uma única participação ou produto adquirido por CPF. Pode ser qualquer produto da linha Mami Poco Fralda Calça, do pacote azul. Ou Mami Poco Fralda Calça, dia e noite, pacote amarelo. Mediante a emissão de um comprovante fiscal válido, não preenchido manualmente. A promoção começa no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de outubro. Depois de 7 dias você pode pedir o seu reembolso de volta. O regulamento é bastante extenso, eu não vou ler todo o regulamento. Fica aí a dica de quem quiser experimentar a fralda Mami Poco. Mami Poco Fralda Calça é fácil de vestir e ficou ainda mais respirável. Os exclusivos furinhos arejados na cintura liberam a umidade para fora. Além disso, tem caminhos de ar que melhoram a circulação de ar dentro da fralda e absorve até 5 copos de líquido, mantendo seu bebê sempre sequinho e confortável por até 12 horas. Quantidade e localização dos furinhos arejados reduzida nos tamanhos RN e P. Pode variar de acordo com os hábitos e características do bebê. Fica aí mais uma dica de promoção para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.